Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a nossa videoaula. E alguém sabe qual que é o tema de hoje? É a lei da adoração. Mas o que é a lei da adoração? Vamos pensar um pouquinho, enquanto isso vamos fazer a prece. Todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, todo mundo fechando os olhinhos, fazendo a mãozinha do Papai do Céu. Agradecendo a Deus mais uma vez de estarmos juntos, mesmo longe, mas com o coração unido. Então vamos fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que cada dia nos sai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levando de todo o mal. Agora sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos descobrir agora qual que é a lei da adoração? Boa aula pra vocês! Ai, que saudades da minha vovó. Já sei. Vou ligar pra ela. Tô escutando o telefone tocar. Vocês tão ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, tá tocando mesmo. Peraí, deixa eu atender. Peraí, gente. Alô? Alô? Oi, vovó. Tudo bem com a senhora? Estava com saudades. Estou com o meu priminho aqui e resolvemos ligar pra senhora. Iua, fala oi pra vovó. Oi, vovó. Tudo bem? Oi, Joãozinho. Oi, Iua. Tudo bem, meus amores? Eu acabei de assistir a live do nosso centro, A Caminho da Luz, que realiza todos os dias e finaliza com uma belíssima prece de agradecimento. Ué, prece? Mas a essa hora? Ha, ha, mas por que eu espanto, Zezinho? A prece pode ser feita a qualquer hora. É claro que nós temos uma hora marcada pra assistirmos as lindas palestras, que nos fortalece. E no final temos as vibrações, que são os passes, a frutificação das águas, como acontece lá no centro, A Caminho da Luz. Só que por enquanto, para a nossa segurança, está sendo desta forma. E hoje estou agradecendo as bênçãos que recebi. Eu frequento o centro espírita. Minha mãe me leva todos os sábados. Eu adoro as aulas e os tios são muito legais. Ah, é por isso que estamos tendo aulas virtuais, para a nossa segurança. E quando voltar, vou dar um belo abraço nos meus amiguinhos. Ah, é legal mesmo. A gente aprende muito, né? Sabe, esses dias estava pensando lá no centro espírita. As pessoas trabalham muito, né, vovó? Porque elas até dormem. Não, meu filho. Onde já se viu falar que as pessoas ficam dormindo no centro? Dormem, sim. Dormem, sim. Todos ficam de olhos fechados. Ué, dorme? Não me lembro dessa parte. Não, Joãozinho. Naquele momento que você vê as pessoas com os olhos fechados, é o momento da prece. Prece? O que é prece mesmo, vovó? Eita, Joãozinho. O que aconteceu com você? Esqueceu que fazemos prece no início da aula e no final? Meu Deus, primo. Acho que está faltando as minhas aulas. Tenham calma. Eu vou explicar. A prece é o momento em que todos nós conversamos com Jesus e Deus, nosso Pai. Fechamos os nossos olhinhos para entrarmos em sintonia com o Pai e agradecer ou pedir algo. Sem pressa, né, vovó? Por que você fica com pressa de terminar logo? Pois eu fico bem relaxado, bem zen. É muito bom. Sim, sem pressa. Sempre com o pensamento voltado a Deus, nosso Pai. É verdade que não é necessário falar tantas palavras bonitas. O que mais importa é o nosso sentimento, o nosso coração. Então, as pessoas lá estavam com muitos sentimentos. Isso, Joãozinho, muitos sentimentos. Isso é muito importante. Fechar os olhinhos, porque com os olhos abertos, às vezes não nos concentramos. Como deveríamos. Aí ficamos prestando atenção nos coleguinhas e deixamos de sintonizar o que Jesus nos fala. Entre para dentro do seu quarto e feche a porta. Na verdade, são os olhinhos. Ah, vovó, mas eu posso ficar cutucando um amiguinho de olho fechado? Ah, foi você que me cutucou bem na hora da prece. Estava com o olho fechado e nem vi quem foi. Era só para saber se estava de olho fechado. Vai que não estava de olhos fechados. Não, meu filho. Onde já se viu ficar cutucando o priminho bem na hora da prece? Ai, 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 hein? Joãozinho, não pode. A vovó já falou que você precisa concentrar a prece. Porque quando você faz a prece, é uma conversa sua. Uma conversa íntima do fundo do seu coraçãozinho. Naquele momento, eu também estava concentrado. Desta forma, você atrapalha. Ai, você não vai receber as bênçãos que podia receber com a sua prece. Nossa, não quero isso, não. Quero receber muitas bênçãos. Muito bem, Joãozinho. A cada um conforme o seu merecimento. Se você sintonizar da melhor maneira possível com o seu coraçãozinho aberto para a prece, Com certeza, Jesus anotará os seus pedidos e na medida do possível o atenderá. Nossa, que legal. Então, vou me concentrar bastantão. Não vou atrapalhar mais você, primo. Me desculpe. Tranquilo, primo. Não tem problema. Meninos, vocês lembram da prece que Jesus nos ensinou? Ele disse, quando orar, dizeis, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Isso mesmo. Nós lembramos, vovó. Vocês conhecem essa prece? É o Pai nosso. Essa oração é muito importante. Mas também a nossa prece que fazemos do fundo do nosso coração, Que pode ser um simples agradecimento pelo dia, pelo alimento, Até mesmo por estar aqui no planeta Terra. Pelo papai, pela mamãe, Por todos os coleguinhas, Pela vovó, Pelo vovô, Pelos titios, Da evangelização, Que são muitos legais, Por todos que estão assistindo as lives, Até pelos que não estão assistindo também. E isso, crianças, Vocês entenderam, Gostariam de fazer uma prece com a vovó? Que tal aquela musiquinha, Que aprendemos no A Caminho da Luz, No início das aulas? Eu sei, eu sei. Minha oração. Que legal. Vamos sim. Papai do céu, Muito obrigado por mais esse dia, Pela mamãe, Pelo papai, Pela minha querida vovózinha, Meu priminho que está aqui, Fique comigo, Hoje, Agora, E sempre, Que assim seja. Graças a Deus! Que linda prece, Joãozinho, Foi feita do fundo do seu coração, Com certeza, Com certeza Jesus ouviu. E não dormi, né, vovô? Foi muito bom falar com vocês, meninos. Agora deixa eu desligar, Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Tchau, meus amores, Um beijo enorme, E fiquem com Deus. Um beijo, um beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, vó. Um beijão. Tchau, vovó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram? Da historinha da vó Ziza, Do Iuá, Do Joãozinho? É muito legal, né? E como é bom saber, Que a oração nos tranquiliza, Nos ajuda, Nos aproxima mais de Deus. É importante, né? Muito legal. Eu também adorei. Vamos agora, Ver os nossos outros amigos, O que eles têm a dizer, Sobre a lei de adoração? Um beijo, meus amigos. Tchau, tchau. Oi, Tia Adri. Oi, pessoal. Tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, Adoração, É quando levamos o nosso pensamento, Até Deus. Através de uma oração, Ou de uma prece, Feita de coração. E não se esqueçam, Que Deus está com os olhos, Em cada um de nós. A preceção, Pode ser feita em qualquer lugar, Em qualquer momento. Como agora, Por exemplo, Vamos agradecer a Deus, Pela oportunidade, De estarmos aqui, Aprendendo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a prece. A prece é um ato de adoração a Deus. Quando oramos, Pensamos inicialmente em Deus, Jesus, Maria, Mãe de Jesus. E também a todos os nossos mentores, Familiares, Aos nossos anjos da guarda, Aos nossos colegas, Saúde. E quem ora, Beneficia-se com as bênçãos celestes, E eles estão sempre olhando para nós. Jesus nos deu o exemplo da fé, E do valor da oração, Encinando-nos a orar. E Ele mesmo, No jardim das oliveiras, Orou ao Pai, Buscando proteção divina. Então vamos, Permanecer sempre em prece, E com o nosso coração, Elevado a Deus. Quando oramos, Vamos sempre seguindo, O exemplo de Jesus. Então vamos orar com o nosso coração, Sempre radiante, Com muita luz, Com muita paz, Em nossas orações. E essas orações serão beneficiadas a todos, Com muita paz e harmonia para vocês, E um beijo no coração da Tia Cidia. Podemos pedir pelo nosso planeta, Por um ente querido, Por um amiguinho, Ou por alguém que esteja passando por uma dificuldade, Sempre de coração. Oi, meus amiguinhos, Venham trazer um lembrete para nós hoje. Conforme vamos evoluindo, Vamos entendendo, Que temos um Deus único, Que podemos confiar nele, Sempre que precisamos. Um abraço a todos, Um abraço a todos, E tudo de bom. Quando eu vejo os olhos, Sem oração, Já levo o pensamento, E agradeço ao Pai, Que vem orar comigo, Nesta canção, Eu sinto o seu amor, No meu coração, No meu coração, Agora você. Quando eu fecho os olhos, Quando eu fecho os olhos, E em oração, Elevo o pensamento, E peço proteção, E sinto que Jesus me estende a mão, Que vem orar comigo, Nesta canção, La 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 la, la 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 la, la 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 la, que vem orar comigo nesta canção. Amém.